E como hoje é segunda-feira, vamos apresentar o habitual botim das energias renováveis com base nas condições meteorológicas que ocorreram a semana passada. E assim, em relação à energia solar fotovoltaica, podemos ver que foi produzida eletricidade que cobriu cerca de 112% das necessidades de eletricidade para uma habitação média no distrito de Lisboa. Que tivesse instalado um sistema de painéis solares padrão, solares fotovoltaicos. Quanto ao aquecimento das águas, em relação à energia solar térmica, o aquecimento das águas foram cobertas em cerca de 73% das necessidades, também para uma habitação média no distrito de Lisboa, com um sistema de painéis solares térmicos, um sistema padrão de painéis solares térmicos instalado. Em relação ao vento, portanto, a energia eólica produzida pelo vento, com base nos parques eólicos, todos os parques eólicos existentes no continente, foram cobertas, foram fornecidas eletricidade a cerca de 4.285.000 habitações no continente. Isto corresponde a cerca de 75% das habitações que existem no continente. Obrigado. 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 Obrigado.